Estou na Ross, nos Estados Unidos, e eu tenho um desafio. Vamos ver o preço de mala, se você está vindo para Orlando ou se está indo para o Paraguai. Onde você pode comprar mala barata em um desses lugares. Vamos dar uma conferida aqui, e depois mostrar alguns modelos de mala lá no Paraguai. Ele vai procurar as mais baratas, olha quantas opções a gente tem aqui. Várias cores, então vamos dar uma olhadinha aqui. Fala galera, Luciano Santana, estou em Orlando, aqui numa das Ross. Bom pessoal, essas malas aqui, que são aquelas pequenas, que a gente coloca dentro do avião, eu só estou encontrando aqui por 59 dólares, olha. Todos os modelos que eu estou encontrando, 79. Vamos lá, vamos ver se eu consigo encontrar alguma coisa. Opa, 54. Olha essa daqui, essa daqui, média. Opa, vamos ver aqui, 64 dólares. Olha essa aí. 64. Vamos ver essa daqui, 79. Vamos ver essa daqui, olha, da Samsonite. Quanto que está essa daqui, gente? 94 dólares, cara, essa já é a grandona. Vamos ver aqui, acho que eu encontrei uma barata. Putz, esse cara, 74. Mano, não consigo garimpar nada, 49. Olha essa, gente, bonita essa, hein? Gostei, hein? Mas o preço, não dá. Opa, 49. Ó. 49 dólares. Vamos ver se eu consigo garimpar mais alguma coisa aqui, gente. Vamos lá ver aqui, ó. 64. A vida está difícil. Essa com rodinha. 84 dólares essa, ó. Até bonita, né? Até bonita. Só estou conseguindo achar o preço bom aqui. Vamos ver se eu tenho aqui, 74. Vamos ver mais modelos aqui, ó. Essas aqui maiores. 89 dólares. Lembrando que hoje as companhias aéreas nos voos internacionais, dependendo do bilhete que você compra, você só tem direito a, às vezes, uma bagagem de 23 quilos, que seria a média, né? Vamos ver se eu tenho aqui, né? O material aqui é da Sonsonite. 94 dólares. 500 reais na mala, gente. Ó. Meu pai do céu. Vamos pesquisar mais aqui, ó. Essa daqui está bonita, hein? 79. Essa aqui. Vamos ver essa aqui, ó. Quanto que está? Da Tome. 59. É, acho que é essa pequenininha aqui. Quanto que está? 54. Tá difícil a minha vida, hein, gente? Tá fácil não, hein? Ó. Opa. 27. Pra criança. Eu acho que essa daqui é a única que eu vou conseguir ganhar. Com preço. Né? Essa daqui é pra criança poder levar. Né? Vamos ver essa aqui, ó. 79 dólares. Mas essa Sonsonite é... É mais cara realmente, né, gente? Olha essa daqui. Dificilmente alguém vai ter uma mala igual essa. Você vai viajar tranquilo. 69 dólares. Que enquanto chegar no aeroporto, você não vai ter problema de ter alguém com uma mala parecida. 99 dólares. Essa daqui. Tá? Aí, ó. 99 dólares essa. Vamos ver aqui. Mais aqui, ó. 94 dólares. Bom, pessoal. Uma forma de você economizar é usar o cartão da Nômade, tá? Aqui nos Estados Unidos. Por quê? Porque você vai conseguir um dólar mais barato. Você consegue um cashback aí de até 20 dólares. É 2%. Então, do jeito que os preços estão aqui, você gasta mil dólares. Fácil, fácil, fácil. Vindo pra cá. Recarrega. Conta gratuita. Uma conta americana. Uma conta em dólar. IOF. É... De 1.1%. E dólar comercial. E 2% de spread bancário. Use o meu cupom. Master E20. Pra você ganhar 2% de cashback. Né? E lá no Paraguai. Tem uma forma de pagamento. Você pode usar esse cartão da Nômade também lá no Paraguai. Nos Estados Unidos agora eu tô onde, pessoal? Agora eu tô no Shopping China Importados. Uma das maiores lojas de todo o Paraguai. Que tem Cidade Leste. Tem Salto de Guairá. E tem Pedro Juan Cavaleiro. Será que aqui eu vou encontrar agora a mala mais barata? E eu vou pesquisar os preços e vou provar pra você que aqui no Paraguai é muito mais barato comprar mala e eletrônico e uma série de outros produtos do que nos Estados Unidos. E olha que lá nos Estados Unidos vocês viram que eu fui na Ross, né? A Ross, pra quem não sabe, é um Outlet. É onde, teoricamente, a gente encontra malas mais baratas. Geralmente é lá, é no Walmart. Então, eu vou agora mostrar pra você malas. Bora comigo. Então tá aqui, pessoal. Olha, de cara eu já encontrei essa marca Lux aqui, que é sensacional. Eu acho que eu vou até comprar uma pra mim. Já com TSA. Olha os compartimentos. Olha a qualidade dessa mala. É incrível. Pessoal, saindo a quanto? 45 dólares. Se eu comprar uma dessa, eu vou fazer um review pra você. Então repara que os preços que a gente tava tendo lá nos Estados Unidos, eram preços a partir de 54 dólares. Eu não tava encontrando nada mais barato do que isso. E aí você tem essa grandona, isso, por 55 dólares, gente. É muito mais barato. Olha essa daqui, é pequenininha primeiro, ó. Olha só que linda ela. Vai dizer que ela não é bonita? Ó, a qualidade dela, ó. Ó, ó. Viu? Rodinha, bacana. Então essa aqui é a marca Lux que a gente encontra no Shopping China, tá vendo? Que é essa marca aqui de mala. E aí você tem outras cores, ó. Essa grandona, só que bonita. 60 dólares, tá? Ah, e você comprando aqui uma mala aí, você vai ganhar um Blue Travel, que eu vou me informar o que que é isso aí, que eu não sei o que que é. Uma mochila bonita, 16 dólares. Gostei. Vamos ver se temos mais. Aqui, ó. América, turista América, né? Três anos de garantia e tal. Quanto que tá, ó? 55 dólares, pessoal. Ainda tá mais barato do que nos Estados Unidos, ó. Olha ela aí. Tá vendo? Tá mais bonita. Ah, mas Luciano, essa cor eu não gostei. Tá, não tem problema. Quando você for viajar, ninguém vai ter. Só você vai ter. Você não gostou, mas ela é bonita. E tá barata. Mas tem a vermelhinha também, ó. Diferente. Gostei dessa vermelha. Tá vendo? Mais discreta. Também 50 dólares essa. Mais barata ainda, ó. Mais barata que nos Estados Unidos. Tô falando pra você que é mais barata que nos Estados Unidos. Porque é. Agora, se a gente for pra essa marca aqui, a gente viu um modelo lá, é, mais barato lá nos Estados Unidos. Porém, não era um modelo, né, de novidade, lançamento igual esse que você tá vendo aqui, né? Esse daqui já tá, essa é a média 150 e essa tá 135. Vamos ver aqui, ó. Então, pessoal, repara só. Esse preço aqui, pra gente continuar o nosso comparativo aqui, Estados Unidos, Paraguai, repara que a gente tem essa por 75. Só que essa daqui é um modelo lançamento. Observa. Então, se você for lá nos Estados Unidos pra comprar esse mesmo modelo, vai tá mais caro. Vocês viram que eu fui na Ross, né? Então, na Ross, o preço tava girando de 54 e a gente tem modelos aqui a partir de 45, indo até 90, 80 dólares, né? Então, você tem que fazer o quê? Dar uma garimpada e ver o tipo que você quer comprar. Então, aqui você vai ter as marcas mais famosas, são mais caras. É óbvio que ela tem um valor agregado maior. Vários modelos. Uma mais bonita que a outra. Modelos com garantia de 3 anos. E deixa eu só tirar uma dúvida com o rapaz aqui. Eu tava vendo ali a da Luxo quando a gente compra, ganha um trevo. Eu não entendi o que que era aquilo. Ah, uma doleira? Então, qualquer mala, se for a pequenininha também, da marca Luxo. Mesmo se for a pequenininha... Isso. Então, você vai ganhar uma doleira. Então, você vai ganhar um brinde. Cara, esse daí é top, bacana, né? E essa 3 anos de garantia da América, no Brasil, também é garantia dela. 3 anos. Garantia no Brasil, então. Se você comprar lá nos Estados Unidos, dependendo do modelo, não vai ter garantia no Brasil. Então, pessoal, o objetivo desse vídeo é só fazer um comparativo Estados Unidos-Paraguai de preço. Não é comparativo de quanto custa uma viagem pra lá, se vale a pena ir pros Estados Unidos ou vir pra cá. Não é isso. Antes que tenha mimimi, que as pessoas não conseguem entender a mensagem do vídeo. Então, você aí que adora mimimi, se liga. É só pra mostrar que a gente consegue comprar malas mais baratas aqui no Paraguai do que nos Estados Unidos. Ó, modelos da Chanson, pessoal. Você também tem modelos, ó, a partir de 50 dólares, tá vendo? E esses modelos já são tamanho médio, já são maiores, né? Deixa eu ver quanto que tá. Essa da Chanson aqui, pequena, não tá com preço, não, né? Quanto que ela tá saindo. Lá tá, 50 dólares também. Tá o mesmo preço que a média, né? Essa marca é a marca conhecida no Brasil também. Então, cara, você tá vendo? Você consegue comprar coisas bacanas aqui com preço legal. Então, pessoal, deixa o comentário aqui. O que você achou desse comparativo? Corre aqui. E quer comprar o meu guia? 29 reais, você ajuda o canal. Vou deixar todos os links do Shopping China aqui. Onde eu tô? Tem praça de alimentação, que é em Salta e Guairá. Mas se você for no Shopping China, lá de Foz do Iguaçu, lembre-se que você tem o transporte da Lomar Turismo, que te deixa lá todo o conforto pra você poder fazer suas compras. Não tem que esquentar a cabeça nenhuma. Pode comer na praça de alimentação. Tem estacionamento, todo o conforto. Sem dúvida nenhuma, uma das melhores opções de compra de todo o Paraguai é o Shopping China. Você tem Pedro Juan, Cidade Celeste e Salta e Guairá. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Um forte abraço. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho